Este mundo está decadente, este mundo está indo de mal a pior, é só você ligar os noticiários sentado no sofá da tua casa que você vai ver guerras e rumores de guerras, você vai ver tempestades, você vai ver cidades assoladas pelo mar, cidades assoladas pelo fogo e você vai ver querido, que o fim está próximo, mas é necessário você colocar a tua casa em ordem, colocar a tua alma no Senhor, porque Jesus ele quer transformar a tua vida, Jesus ele tem o poder de perdoar as tuas negligências e os teus pecados, ele tem o poder de perdoar a tua vida e fazer uma nova história, ele tem o poder de tirar você do pão e do monturo, a Bíblia vai dizer em João capítulo 14 querido, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, o plano da salvação de Jesus para você, está lá em Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa.